O Copanus passou uma denúncia e nessa denúncia dava conta de que um veículo GM Astra estaria em alguns ocupantes e um desses ocupantes possivelmente estaria armado. A equipe do Tático Móvel deslocou até o córrego dos Bias e durante esse deslocamento o veículo citado na denúncia passou pela nossa viatura em alta velocidade. Nós fizemos uma manobra, tentamos fazer o acompanhamento desse veículo, mas nós o perdemos. Nós retornamos fazendo uma varredura pelas estradas vicinais e encontramos com esse veículo. Nós demos ordem de parada e ele não obedeceu, nós conseguimos fechar a via impedindo a passagem do veículo. Nesse momento os ocupantes desceram e já atirando contra os militares da guarnição. E para repelir essa injusta agressão nós também efetuamos disparos de arma de fogo contra eles. E na abordagem nós conseguimos deter dois autores do homicídio tentado contra a guarnição e um outro autor fugiu pela mata. A princípio ele está com a lesão na orelha, tanto que o pessoal lá da mãe admirável ligou para o Copom perguntando sobre um roubo. Esse cidadão chegou lá ferido, falando que tinha sido vítima de roubo. E quando os internos, mais a diretoria da mãe admirável, falou que ia ligar para a polícia militar, ele saiu correndo mais uma vez para dentro da mata. Sim, deve ligar para a polícia militar, até para a gente fazer a prisão desse indivíduo. Ele está armado, é perigoso, é um cidadão de alta periculosidade. E para a gente tentar identificar, a gente pede a colaboração da comunidade, principalmente da zona rural. Foram apreendidas duas armas de fogo, um 38 e um 32, várias munições, tocas ninjas que são autores de roubo na nossa zona rural. E jaquetas também, para praticar esses roubos, para dificultar o reconhecimento por parte das vítimas. O Feitosa, ele teve essa saída temporária de sete dias, não retornou para a penitenciária. E desde então vem cometendo roubos, vários roubos na nossa zona rural. Eles assumiram, no jargão do meio dos cidadãos infratores, eles falaram que iam fazer uma fita. Mas, desencontro de informações, eles não alegaram 100% de certeza onde seria esse roubo. Mas, alegaram que iam fazer um roubo. O Feitosa e a quadrilha dele, eles são autores de vários roubos na zona rural de Caratinga, com emprego de violência, agredindo as vítimas, ameaçando. E, graças a Deus, nós conseguimos essa resposta positiva.